Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje é um episódio muito mais do que especial, porque é aquelas lições da modernidade. A modernidade trouxe várias coisas pra nós, coisas boas, coisas ótimas, coisas não tão boas, mas uma das coisas ótimas que a gente tem são as conexões. Então hoje é uma prova disso, eu tenho uma conexão muito grande com uma pessoa que eu nunca conheci presencialmente, graças às redes sociais, pude conhecer essa pessoa que é o nosso convidado de hoje e pude entender a consciência dele, pude me conectar com ele, pude me sentir amigo dele, mesmo conhecendo ele apenas virtualmente. Hoje é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente, Carlo Guaranha. Falei certo? Falou certinho. Beleza, Carlo Guaranha, eu achei que o sobrenome dele fosse espanhol, a gente estava discutindo aqui as origens do mestre Carlo. Carlo tem um background incrível no caminho, na busca do autoconhecimento, é um professor de yoga, ele é um professor que dá cursos de yoga pra você aprofundar, pra você também lapidar se você é um professor ou também tem uma assinatura que você pode praticar todos os dias com o Carlo. Então além dele ser uma pessoa super consciente, ele buscar a autoconsciência, ele é um comunicador fantástico que tem uma clareza, tem uma criatividade. Eu falo pro Carlo que os melhores rios do Instagram vêm dele, ele tem uma criatividade de passar o conhecimento de uma forma muito gostosa e um conhecimento muitas vezes maçante, ele tem uma capacidade de analisar um fato e ter uma opinião muito 360, muito ampla de todos os fatos que a gente pode analisar na vida. Então foi uma pessoa que eu me identifiquei lá de trás, a gente fez algumas lives juntos e aí eu falei, cara, quando você vier pra São Paulo, você vem me visitar que a gente vai gravar juntos e hoje é esse glorioso dia. Então primeiramente, Carlão, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Chegou o dia. É uma satisfação enorme estar com esse cara aqui do lado. Eu queria entender um pouco da vida dele, como ele chegou aí nesse caminho do autoconhecimento geralmente todo mundo busca o autoconhecimento por alguma razão, quase sempre essa razão, algum obstáculo que a gente teve na vida, alguma porrada que a gente tomou que na hora de levantar a gente fala, cara, eu preciso olhar pra dentro antes de levantar e olhar pra fora. Queria saber o que que te despertou buscar o seu autoconhecimento. Bom, vamos lá. Primeiro faço das tuas minhas palavras, né? Bom, muito obrigado pelo convite. Essa conexão pela rede social é realmente uma coisa mágica, né? Como a gente consegue atar novos laços, né? E se aproximar de pessoas que pensam que nem a gente. Isso é maravilhoso. Com relação ao yoga, né? Com 20 aninhos eu entrei lá pela porta de um estúdio de yoga em Porto Alegre e eu acho que a maior ímpeto, a maior necessidade que eu sentia foi de, era, na época, de encontrar em mim alguma coisa que era propriamente minha. Porque no auge dos meus 20 anos eu me entendia como uma colcha de retalhos daquelas pessoas que eu mais admirava. Desde cantor de rock'n'roll, né? Que naquela época eram os guitarristas, eu sempre toquei violão e guitarra também. Amigos que na época surfavam muito bem, outros que se comunicavam de uma maneira maravilhosa, contavam histórias e por isso eram populares nas rodinhas, né? E eu via que eu me inspirava, né? Mais ou menos em cada um deles e tentava trazer essas pessoas que eu admirava pra formar essa minha personalidade, né? E um dia pensando em tudo isso, né? Eu falei, mas o que será que existe em mim de mim mesmo, né, cara? O que será que existe em mim? Isso me bateu fundo, assim. E eu falei, bom, eu vou ter que me distanciar um pouco, né, desse ímpeto de querer distrair algumas qualidades de uma pessoa ou outra pra encontrar realmente, de repente, um eixo central, né, que seja a Carlo e depois eu vá agregando outras coisas, mas ficar só no postiço pra mim parecia um pouco insuficiente. Então foi essa, esse sentimento de vazio, assim, sabe? De não preenchimento. Cara, isso que você falou é uma coisa tão profunda que, ao meu ver, assim, inclusive essa reflexão que você teve e esse encontro que você teve, assim, de uma qualidade, uma característica que é você, né? Tipo assim, o que o Carlo tem pra oferecer pro mundo que vem autenticamente dele, né? E isso, cara, é uma coisa, talvez, que solucione muitos dos problemas que a gente tem hoje, não só de autoestima, mas um problema que é crônico e cada vez mais ele vem se destacando, que é a desigualdade. É quando a gente fala assim, pô, cara, as pessoas precisam ter uma vida mais igual, né? A gente precisa, todo mundo, ter um bem-estar, etc e tal. Se a gente faz isso de uma forma, né, autoritária, muitas vezes você tira o brilhantismo de um pra ele estar igual ao outro que não tem tanto brilhantismo no mesmo aspecto. Mas se todo mundo identificasse o que aquela pessoa é boa, o que você é bom, quais são as qualidades que pode te transformar em alguma pessoa que prover algo pra sociedade, alguma pessoa que vai ensinar ou que vai, pelo menos, contribuir com a trajetória do outro. Então isso que você falou, cara, ao meu ver, é assim, uma solução pra inúmeros problemas que a gente tem na modernidade, que se todo mundo fizesse esse caminho, cara, a coisa ia ser tão mais fácil e o mundo ia ser tão mais rico da diversidade de talentos que a gente ia ter, com certeza, muitas pessoas com sucesso, assim, no sentido de se gostar, sabe? É, nesse sentido, eu acho que existe uma ilusão muito grande hoje em dia dessa coisa da vocação, do talento, do gostar muito do que faz, né? Eu tive a felicidade de encontrar o yoga e sentir que eu tinha uma certa intimidade com aquela matéria, né? Mesmo quando eu dei os primeiros passos, apesar de ter muita dificuldade, eu tinha uma intimidade com aquilo, de certa forma, né? Ou seja, pegando aí uma referência do Ayurveda, né? Os doshas, por exemplo, né? Pega lá o pita, né? Que é esse dosha que tem uma predisposição à liderança, que é uma pessoa muito mais ativa e tal. Essa pessoa, quando ela se aproxima de uma certa atividade, ela se encaixa melhor, né? Ela sente que ali é o lugar dela, né? E nesse sentido, eu acho que a busca do autoconhecimento colabora muito nessa busca de encontrar um lugar na sociedade, porque o autoconhecimento e a sociedade são duas coisas opostas, digamos assim. Uma coisa a gente encontra na solidão e outra coisa a gente encontra na coletividade, né? Porque sempre que eu estou posicionado socialmente em algum lugar, é sempre para o outro, né? É sempre para o outro. Então, eu acho que a ausência de autoconhecimento na própria educação normal, que eu não tive, né? A ausência dessa matéria, ela acaba deixando as pessoas sem uma referência de si mesmo, sem um conhecimento de si mesmo, para depois se posicionar e fazer a leitura de onde melhor se encaixar na vida. Que, de novo, não é uma questão de gostar, amar o que faz, mas de repente que tu tem um pouco mais de intimidade, né? E que os outros queiram que tu faça a coisa. E é assim que eu me tornei professor de yoga no fim das contas, né? Porque eu comecei a praticar, comecei a ter boas reflexões, em cima daquela prática de meditação de yoga, e comecei a compartilhar isso com as pessoas que eu conhecia. E das pessoas, pô, que legal, cara! Fala mais, né? Eu falei, cara, eu acho que aqui é o meu lugar. Você falou uma coisa fantástica, né? Quando você, aquelas pessoas, ah, eu preciso achar minha missão, qual é que faz para achar a missão e tal? Eu acho que isso que você falou é muito real, né? Você percebe o que as pessoas valorizam em você e falam, cara, continua com isso, ou me ensina isso, ou vamos fazer mais disso. Porque é para o outro a missão, né? A missão é para o outro. É para o outro. A missão é para o outro. E isso aconteceu comigo, cara, a questão, eu foquei muito dentro da cirurgia plástica em nariz. E as pessoas perguntam, cara, como é que você ficou em nariz? Quando você decidiu operar nariz? Porque, cara, tipo assim, não teve um momento que eu falei assim, ah, eu vou só operar nariz porque eu amo nariz. Cara, não, eu sempre gostei de nariz, foi uma coisa que eu amei mesmo, mas foi sem querer, né? As pessoas começaram a me procurar mais por isso, que eu tinha resultados bons de nariz. Tipo, é uma coisa que as pessoas vão te procurar por conta disso. Assim como comunicação, né? Putz, às vezes eu era sorteado para apresentar o trabalho lá. Meu, cara, como é que você faz a apresentação tão fácil assim, cara? Então, tipo assim, é uma coisa que vai fluindo e as pessoas te sinalizam, né? Isso. Cara, olha, estou sinalizando aqui que isso, cara, realmente você fez diferente do que todo mundo. E aí talvez é um ensaio para você. Agora, quando você saiu dessa, você chegou a praticar yoga e fazer formação aí, ou você só fez prática e depois você fez formação? Qual foi o momento que você percebeu? Eu já entendi que as pessoas começaram a ver que, pô, você dava um algo a mais que não era tão comum. Qual foi o momento que virou a chave? Você falou assim, cara, posso fazer disso minha profissão? Eu acho que nunca rolou essa virada de chave. Até hoje eu estou aqui, não sei muito bem como é que eu me paro. Porque, cara, eu olhava assim, na época que eu fiz a minha formação em yoga, eu trabalhava vendendo kite, sabe? Kite surto. Você faz kite? Não, eu não faço kite. Você tem um amigo meu que quer muito o que eu faço? Eu faço umas aulas com ele, mas nunca me enxerguei muito. Mas daí eu trabalhava lá na loja de kite, já praticava yoga, eu falei, cara, eu vou fazer essa formação para eu me aprofundar, né? E quando eu acabei a formação, eu falei, bom, agora eu posso parar de ficar no troço do kite lá, que para mim não fede nem cheira, não era uma coisa legal que eu fazia com algum prazer ou nada. E de repente eu vou começar a me mover um pouquinho mais com yoga, né? E daí, claro, como todas as mudanças que eu tive na minha vida, e provavelmente tudo também, a gente troca a roda do carro com o carro andando, então fiquei trabalhando lá na loja e comecei a dar umas aulas de yoga em algumas empresas, em alguns lugares, em algumas academias, no próprio estúdio. E daí chegou um momento que, tá, beleza, eu tinha uma condição de me sustentar só ali. E eu falei, tá, ok. Só que foi incrível porque as primeiras aulas que eu comecei a dar eram de graça, né? Então eu dava aula de graça, curti horrores, assim, sabe? Em algum momento eu comecei a ganhar dinheiro, entendeu? Eu já estava fazendo a coisa. O foco não era o dinheiro. É, o foco não era, porque eu já trabalhava, entendeu? Eu estava começando, então, aquela coisa da pessoa que está dando os primeiros passos, de falar, cara, eu não vou nem te cobrar porque pode ser que eu faça alguma merda aqui, entendeu? Então eu estou começando, sabe? Então foi nessa onda, cara. Em algum momento começou a rolar grana. E com a internet foi a mesma coisa. Comecei a fazer os vídeos, fiz vídeos duas vezes por semana, durante o ano inteiro. Não vendia nada na internet. E daí, em algum momento, a coisa começou a rentabilizar. Isso depois da pandemia ou pré-pandemia? Não, 2016. Tá. 2016. Aí você começou a lançar curso em 2016? 2016. Ah, bom. Pô, pegou uma época ainda bem roots, assim, né? Bem roots. Porque depois a pandemia explodiu, né? Sim. Todo mundo percebeu que era um campo muito pouco explorado. Agora a gente já vê uma explosão dos cursos. Mas um outro, então, ensinamento que você acabou de dar aí, sua vida você encara de uma forma muito filosófica e é muito interessante que dá pra gente ir tirando as lições. Mas uma coisa que eu percebo muito que as pessoas pecam é, cara, eu quero, tipo assim, colocar minha prioridade e ganhar dinheiro nisso. Então, putz, ah, eu me formei nisso, fiz isso. No dia seguinte a pessoa já quer se colocar no mercado fazendo com que o próprio dinheiro valorize ela. Então, ah, vou cobrar X porque senão as pessoas não vão valorizar. Então, aquela coisa da pessoa ter pressa, né, em chegar logo, talvez, no final do arco-íris e acaba, né, mudando o foco pra ficar uma coisa muito financeira e acaba esquecendo da entrega, né? Então, você entregou muito mais, tipo, primeiro planta e depois vamos ver quando a gente vai colher. É, cara, é que nesse caminho que eu trilhei, pelo menos essa é a minha percepção, não tem elevador, né? É uma escada. Então, cara, a ideia, né, essa ideia de começar de baixo, né, cara, ela é muito saudável. E ela é ausente de um peso de responsabilidade que a pessoa que já subiu as escadas tem lá em cima e o que tá aí embaixo não tem. Então, assim, até eu e a Ju a gente conversa bastante sobre essa coisa de amigos e tal, conhecidos que querem ir morar sozinho, né, querem dar esse passo, tá morando com os pais, querem morar sozinhos, mas querem manter o mesmo nível de vida que eles têm com os pais. Sim. Que estão há décadas ali, né, dando soco em ponta de faca pra construir uma estrutura legal. A pessoa não saca que ela tem que dar um downgrade. Baixar a bola. E que isso é maravilhoso. Sim. Isso gera uma humildade, te coloca no teu lugar, né? Pé no chão. Quando eu comecei a dar as aulas de yoga, eu assumi esse ponto zero, sabe? E a condição de aprendiz total que perdura até hoje, né? Eu acho que essas coisas, elas são vitais, né? Porque senão a gente acaba caindo numa forçação de barra, tentando projetar pro mundo uma coisa que nós queremos, mas que não existe na realidade. E acaba freando a nossa evolução. Então, eu acho que se posicionar de maneira muito humilde e consciente sempre, tu vai estar dando um passo atrás do outro na escada. E isso faz você até se abrir, não só pra novos conhecimentos, como pra novas opiniões. Isso é uma coisa que eu reparo muito, cara, que você tem, e que é uma coisa muito admirável, que eu me identifico muito, que é você tem essa capacidade, né? De ouvir, perceber, vamos ver qual é que é, e depois você se pronuncia no sentido de colocar a tua consciência na história. Então, eu já vi, uma vez, você respondendo umas caixas de perguntas, e perguntas de todos os tipos, né? E eu percebi, assim, a sutileza com que você implementa a sua consciência, você não impõe uma coisa a menos que mexam com a tua ética. Quando mexe com a tua ética, você impõe. Quando não mexe com a tua ética, você sugere. Isso é uma coisa muito interessante, muito bacana, né? De você forçar aí, talvez, plantar uma consciência na outra pessoa. Coisa que a gente vê de uma forma muito rara hoje, nas redes sociais principalmente. No mundo físico ainda vê, mas nas redes sociais é muito raro, porque aquele cara que é compartilhado, etc, é o lacrador, né? É assim, acabou, aí todo mundo compartilha. Quem não gosta, compartilha porque quer matar. Quem gosta, né? Então, aquela coisa que, quando você é extremo na opinião, hoje você aparece muito mais do que quando você tem uma opinião centrada no sentido de nem sempre, nem nunca, né? Nem bom, nem ruim. Então, as pessoas que têm essa consciência acabam, né? Não sendo, talvez, tão valorizadas no sentido de compartilhamento, de internet, etc. E aí eu queria entender, né? Você, desde 2016, fazendo os seus cursos, há um tempão, desde os seus 20 anos na trajetória do yoga, o que você percebeu com o fortalecimento das redes sociais e a mente das pessoas no yoga, né? Eu pratico o meu yoga também desde os meus 20 e poucos, e eu percebi que houve uma mudança radical, assim, em relação à mentalidade das pessoas no yoga. Eu me lembro, quando eu comecei no yoga, existiam, basicamente, dois tipos de pessoas que estavam no yoga. Pessoas que buscavam muito alta performance, que precisavam concentrar e chegar nos limites do corpo, entender o corpo como funciona para performar em algum aspecto, porque ele precisava se estudar mais. E pessoas que, por algum acaso, tinham algum crash ou emocional ou físico, etc., precisavam se reencontrar. Essas pessoas que precisavam buscar autoconsciência eram pessoas que estavam ali numa certa humildade, não tinham um aspecto, assim, muito de ativismo, sabe? E aí, depois de um tempo, eu percebi que o yoga começou a atrair muito pessoas que estavam numa vibração muito ativista, assim, revoltada com alguma coisa, ou com o cara que come carne, ou com o cara que planta não sei o quê, ou com o outro com os agrotóxicos, tipo assim, começou a criar, talvez, eu não digo todos, né? Não estou já generalizando, mas não generalizando, mas muitas pessoas, eu comecei a perceber, eu dava aula em curso de formação, etc., que isso começou a ficar mais frequente. Tipo assim, pô, as pessoas no yoga começaram a ficar um pouco mais com a inflamação mais aguçada, sabe? Tipo assim, a Paula, um assunto que é proibido ali, ou que não é visto nessa filosofia do yoga como uma coisa bacana, era martelada sem ter aquela abertura de diálogo, né? Isso, a gente pode citar aí vários exemplos, né? Pode ser alimentação, pode ser sustentabilidade, pode ser governo, pode ser qualquer coisa que não esteja ali na patota. Criou-se um comportamento em massa do estereótipo do yoga. Sim. Eu queria entender se você também teve essa percepção, qual que é a tua análise em relação às pessoas, nesse desenrolar aí desse fundamento de criar um comportamento em massa ou de um estereótipo da pessoa que faz yoga? Eu acho que eu notava anteriormente praticamente três públicos. O público que buscava uma alta performance, que é uma pessoa que já tinha uma condição geral legal, mas queria melhorar. Tipo um Rickson Grace, assim, da vida. Exato, exatamente. Tipo um Rickson Grace da vida, tipo um juvista, um Kelly Slater da vida. Depois, do outro lado, nós tínhamos as pessoas que buscavam, não para uma alta performance, mas para serem trazidas a esse eixo central, a estabilidade. Digamos que um yoga mais terapêutico. Sim. Né? Então, eu tiro essa pessoa de uma... Por exemplo, diversos alunos chegaram até mim tomando ansiolítico, anti-inflamatório, assim, carga pesada mesmo. Depois de quatro, cinco meses, zeraram os remédios só através de pranayama, meditação e por aí vai. Então, é um movimento terapêutico. Depois, essas pessoas que buscam com essa ideia terapêutica, elas geralmente não querem a alta performance, elas querem ficar daquele jeito bem. E, por um outro lado, existem aqueles buscadores um pouco mais questionadores, que enxergam não apenas o objetivo material da alta performance em termos de concentração, em termos de corpo e mente e nem a terapêutica, nesses termos também, mas que buscam o autoconhecimento mesmo, tradicionalismo e por aí vai, a filosofia. São buscadores um pouco mais profundos. E, por um outro lado, tem a galera que não quer nem a alta performance, não quer nem a terapia, não quer nem a espiritualidade, provavelmente, mas que quer uma espécie de estética. Porque, afinal de contas... Estética corporal, se diz. Corporal, é. Porque, afinal de contas... Isso é comum muito nos Estados Unidos, né, cara? O yoga lá é muito estético. Muito, muito comum mesmo. Muito comum mesmo. E o que eu vejo, eu já entendi isso desde 2015, né, que o yoga, que tem a questão da flexibilidade, a flexibilidade, ela é uma coisa sexy, ela é uma coisa sensual. Sim, sim. Né? Então, as pessoas que buscam o yoga para a flexibilidade, não é à toa os meus próprios vídeos no meu canal do YouTube, os que mais... Bom, bom. Bom, bom. São que você mostra a flexibilidade. São de flexibilidade. Perfeito. Né? Por quê? Porque tem essa questão sensual na flexibilidade. Sim. Né? Flexibilidade tem várias coisas maravilhosas, né? Mas a galera entra por esse lado. E não tem problema entrar por esse lado, porque depois... O meu objetivo é que tu entre por qualquer lado que for. É um azol. Se quiser dormir... É uma isca ali... Exatamente. Legal. Pode entrar por qualquer porta, entendeu? Sim. Eu quero te levar para o que o yoga de melhor tem para te oferecer. Legal. Que é o preenchimento do teu coração. Se você mordeu a isca da sensualidade, beleza. Não tem problema nenhum. Eu mordi, né? De certa forma, também. Eu mordi também. Comecei assim, exatamente. Exato. Então, tá tudo bem, né? Perfeito. Então, assim, tinha esses vetores aí, né? Esses públicos. Mais tarde, eu notei que a questão do yoga denotava, sugeria, né? Nas rodas de conversa, que a pessoa estava se tornando um pouco boazinha. Um pouco espiritualizada. Certinha. Profunda. Evoluída. Mais sensível. Evoluída. Tá entendendo? E daí, em algum momento, eu não sei o que aconteceu, cara, que o senso comum passou a perceber o praticante de yoga como alguém que ou se achava melhor ou que era melhor do que alguém. Aí veio a arrogância, né? Aí, cara, quebrou, né? A pessoa que tem essa prepotência, né? Que tem essa presunção de que ela é melhor porque ela é mais espiritualizada. Cara, ela já foi pro subsolo. Sim. Ela já foi pro subsolo. Perdeu todo o brilhantismo ali do trabalho de autoconhecimento. Perdeu. Perdeu. Ela entrou pelo caminho errado, né? Ela entrou pelo caminho errado. Então, eu acho que muito dessas pautas que hoje existem são de pessoas que, realmente, elas têm um coração bom, elas querem fazer bem pro mundo, mas elas acabam olhando pra ti, que não faz tão bem pro mundo quanto ela, e te botando pra baixo. Entendeu? Sim. Tu é pior do que eu porque tu não faz tal ou outra coisa, porque tu não segue uma dieta X ou Y, né? Só que isso não tem nada a ver com a qualidade da alma do ser humano. Sim. O seu João lá, que come carne, fuma um palheiro por dia e masca chiclé, pode ser muito mais espiritualizado do que eu, que pratico yoga, meditação e escambau. Concordo. E aí, o que tem a ver a alma do ser humano com o que ele faz na vida prática? Cara, não é uma relação direta e certa, né? Então, o que tem por trás daquele ser humano que pratica? A gente tem que tentar olhar por trás desse papel que ele assume como praticante, né? E que a pessoa não é o papel, sabe? Não é as causas que ela defende. Não é isso aí, cara. O ser humano é uma possibilidade muito mais profunda do que isso, sabe? Então, eu acho que se formou essa aura de, ah, o cara que pratica yoga ele é bonzinho, ele é espiritualizado, ele é mais profundo, ele é mais sensível e tal. Só que, cara, não é bem assim. Perfeito. É quando a gente compara um estudo que eu achei bem interessante em relação aos meditadores para não meditadores, de certa forma, ele apoiaria um pouco a teoria de que os meditadores, eles conseguem ter uma sensibilidade maior, né? Então, uma das coisas que a meditação crônica faz é a pessoa ter uma capacidade de entender o próximo de uma forma mais aguçada. Então, uma coisa que eu percebia muito no mundo do yoga é que existe uma questão da pessoa ter um pouco mais de bom senso se você está no seu momento, se você está querendo falar, se você... Tipo, aquela coisa que você, às vezes, leva um amigo para a tua casa que não tem noção, o cara, se você está querendo ler, o cara já vem puxar assunto. É, e no yoga, quando você, né, não só no yoga, acho que qualquer prática de meditação ou de contemplação faz, trabalha áreas no cérebro, principalmente que você tenha essa conexão, uma das partes interessantes é o córtex, que a gente chama da ínsula. E trabalhando essa parte do cérebro, a pessoa tem uma noção, isso talvez porque ela fique com o sentido mais aguçado de entender as suas emoções, as suas expressões e traduzir isso de que assim, pô, estou vendo o cara me olhando desse jeito, isso não é consciente, é uma forma automática, estou vendo o cara me olhando desse jeito, ele está na dele, não é momento de falar com ele. Isso a contemplação e a meditação traz para nós. Então assim, se a gente for pegar no fundo do fundo do fundo, a pessoa que realmente vai se dedicar para o autoconhecimento, que vai fazer a meditação, talvez ela crie pequenas lições do mundo e uma leitura mais aguçada do mundo de uma forma mais bacana. Mas o problema é que as pessoas antes de chegar nisso, e geralmente as pessoas que usam isso para uma arrogância, elas nem chegam nesse aspecto, acabou se criando, né, essa, acho que foi até essa lenda, né, de que a pessoa que está no yoga é mais espiritualizada. E inclusive, muito em relação à dieta, foi uma das coisas, né, que eu achava uma controvérsia muito grande, uma das coisas que eu decidi também, né, entre outras coisas, parar de dar aula no curso de formação, porque um dos líderes do curso de formação falou assim, ó, a dieta no yoga é uma dieta vegana e não tem discussão e etc e tal, é a dieta que a gente implementa aqui na escola. E eu já fazia clínica há muito tempo, acompanhava muitos pacientes há muito tempo, já fui vegano um ano e meio, quase dois anos, entrei numa desbiose, né, cheguei, eu pesava acho que quase 7 quilos a menos do que eu estou pesando hoje, no final desses um ano e meio. Então, assim, eu não conseguia assumir que aquilo não me fazia bem, demorei, porque pra mim era um super peso na consciência, né, voltar a comer proteína de fontes animal, porque eu tinha um super peso na consciência disso, então acompanhei esse processo que aconteceu comigo e aí depois eu acompanhei muitos pacientes no consultório, porque eu me aprofundei nessa questão, então comecei a fazer uma pesquisa pessoal com as pessoas que não estavam se dando bem no regime plant-based, e o que acontecia com a saúde da pessoa e vi muitas pessoas degringolarem, muitas pessoas se darem bem, mas vi muitas pessoas degringolarem e se cobrarem como eu e não se permitirem, né, questionar se aquilo ia fazer bem pra ela ou não. Então, quando eu vi essa incongruência, assim, aquela imposição na escola, eu falei, cara, eu não posso ser conivente aqui e ficar, tipo assim, colocando o meu nome, ensinando alguma coisa aqui, sendo que eu passei por esse processo, sendo que isso me adoeceu, sendo que eu vi o que aconteceu, né, então, aí eu entrei nessa reflexão, né, o quão perigoso é você estar com coisas que são dogmáticas. E o yoga, ele não é dogmático, cara, o yoga é uma filosofia muito mais aberta do que isso. Em que momento, ou se você também discorda dessa minha posição, em que momento você acha que, né, a gente pode pegar os yamas, nyamas, etc., em que momento você acha que o yoga, ele faz bem você seguir os dogmas, umas certas regras, etc., Então, em que momento vale você questionar e trazer, talvez, pra sua modernidade alguns ensinamentos que valem, outros que você questiona, outros que você pega, outros que você não pega? Tipo assim, como que você faz a seleção dentro da filosofia do yoga, o que é regra que a pessoa tem que seguir, ou que ela pode ser flexível e ler o próprio corpo e falar, cara, pra mim isso funciona de uma outra maneira? Bom, tem várias questões aí no jogo, tá? O que eu vejo é o seguinte, por exemplo, a questão da não ingestão dos alimentos tamásicos, no caso a carne tá incluída aí. Da perspectiva tântrica, é porque realmente esse alimento gera no corpo um obstáculo pra meditação. pegando na parte religiosa do hinduísmo, a vaca é um animal sagrado. Então, a orientação de um não consumo de carne dentro do yoga, ela vem por um motivo religioso e outro motivo prático da doutrina do yoga, tá? Não tem nada a ver com a humanização dos animais. Sim. Não é aí que tá a raiz, o fundamento, né? O porquê que um yoga não come a carne, tá? Claro, em algumas linhas de budismo, por exemplo, nós temos a ideia de reencarnacionismo, da transmigração das almas, que os animais possuem almas que também podem ser humanas. Então, aí a gente tem uma outra perspectiva que também é filosófica, é religiosa, que tu não vai ferir uma alma humana, não vai ferir uma alma da terra, tá? Então, assim, nós temos diversas perspectivas e são lindas, são maravilhosas, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi ninguém, né? Ninguém, ninguém que defende essa questão, né, do vegetarianismo, do veganismo, assim, fielmente, abarcar outra orientação, por exemplo, do yoga, que é o celibato. Sim. Então, nós temos aí orientações iguais, né? Uma orientação com relação a alimento, uma orientação com relação ao celibato. Por que que algumas convêm e outras não? Né? Por que que algumas orientações convêm e outras não? Aí a gente tem que se perguntar, será que essas orientações das doutrinas e religiões hindus, né, do extremo oriente, chinesas também, né, enfim, de maneira geral, elas não são uma forma de explorar... Justificar. ...segundo a conveniência de cada um, né, a sua espiritualidade ao seu bel prazer. Perfeito. Né? Beleza. Não tem problema nenhum, né? Mas se eu vou selecionar o ponto XPTO daquela doutrina filosófica, religiosa ou prática pra colocar na minha vida, eu tô desconfigurando, né? E vou pegar, por exemplo, uma parte do hinduísmo, outra parte do catolicismo, outra parte... Eu vou compor a minha própria espiritualidade, né? Então, deixa que os outros acompanham a dele também. Exato, exatamente. Você pode até fazer isso, é até bem-vindo fazer isso, né? Não, fica bem... Assim, eu particularmente, qual é a minha opinião sobre isso? É uma espécie de ofensa à doutrina. Sim. Porque a doutrina, ela é completa em si mesmo, né? Sim, sim. O hinduísmo é essa tradição de, cara, milhares de anos de sacrifício, de tapácias, de sábios, de escrituras, de, putz, de revelações, sabe? Isso é completo em si mesmo. Sim. Mas agora, eu pegar um xamanismo aqui, jogar um hinduísmo ali, pegar um catolicismo, um fial, um candombo... Sabe? Sim. Esse mix, isso é uma opinião minha, né? Candombo faz o que quiser. Sim. Eu, inclusive, faço um pouco disso, né? Porque eu sou católico, pratico yoga, né? Mas eu utilizo o yoga como um caminho técnico pra minha percepção do absoluto, né? Pra eu conseguir perceber cada vez melhor a realidade, né? Então é pra isso que eu uso a coisa. E você se permite o outro também a fazer a mesma coisa, né? Exato. E a gente tem que organizar esse pensamento, sabe? Sim. Eu acho que isso é super legal essa reflexão que a gente tá tendo aqui. Porque muitas vezes a gente entende que uma coisa lá é certa. Sim. Mas uma doutrina grega lá não come carne por causa de um nascimento mitológico do principal deus lá que foi num assassinato. Sim. Então tem uma questão diferente em cada porquê de fazer a coisa. Mas em termos do yoga, da prática mesmo, no momento que o praticante vai se dedicar à meditação, ao pranayama, ao relaxamento, a sutilizar a percepção, é interessantíssimo ficar sem carne. Sim, sim. Porque tu sutiliza a tua percepção de uma maneira absurda, absurda, né? A tua energia é muito maior, a tua clareza é muito maior, a tua digestão é muito mais fácil. Sim, sim. Cara, melhora tudo. Exato. Melhora tudo. Mas agora é o seguinte, segundo a Ayurveda, quanto mais exercício físico tu fizer, mais sugestão de ingestão de carne sem ter. Sim, sim. Na verdade você fica com mais energia sutil, talvez menos energia material. Sim, exato. E nesse contexto eu me lembro que eu fiz um levantamento muito grande de várias filosofias e são muitas filosofias dentro até do próprio yoga que comem proteína de fonte animal. Por exemplo, yogis do Himalaia comem um peixe. Muitas vertentes do tantro usavam a carne como um ritual ritualístico, inclusive, né? Tem tantros que faziam rituais até de ir para lugares de prostituição e sair com uma prostituta uma vez por ano na lua, x, p, t, tipo assim, você encontra de tudo, cara. Como de tudo. E uma coisa muito interessante quando a gente traz essa filosofia para um debate atual, que, cara, o debate atual tinha que ser um debate muito mais na consciência, no sentido assim, cara, vamos provocar todos os lados e ver quais os lados podem ter razões ou não? Sim, mas hoje é por conveniência. Total conveniência. Hoje é por conveniência. Se me beneficia, eu vou votar a favor, se não me beneficia, eu vou votar. Exatamente. É assim que é, entendeu? Conveniência individual, não é nem coletivo, né? Exato, exato. Não é nem coletivo. A pessoa não pensa no... Um debate real, quem ganha? É o cosmos. Sim. É a realidade. Sim, sim, sim. É isso que a gente está buscando. Sim, exatamente. Mas hoje em dia não é assim. Cada um quer defender a sua posição. Isso, inclusive, você me faz lembrar, né? Um dos conceitos da filosofia estoica que é você sempre buscar respostas na natureza. Você está na dúvida, cara. Viva conforme a natureza, né? Então, está na dúvida, vive conforme a natureza. Agora, uma coisa interessante através desse debate é que seria muito mais elegante, né? Aquela pessoa que foi colocada no extremo. Eu vi isso acontecer com muita gente, né? Foi colocada no extremo. Cara, esse extremo, de repente, adoeceu ela. Então, essa pessoa, muitas pessoas que poderiam hoje estar desfrutando do yoga, eu vejo que pegaram uma irca, assim, do yoga de não querer nem falar o que faz. Cara, por quê? Porque foi colocada no extremo, essa pessoa adoeceu e aí ela quer o oposto daquilo. Então, assim, nesse debate, pegar isso como exemplo, já que a gente está nesse ponto, tipo, ao invés de falar, cara, vocês não podem comer isso, assim, cara, vamos pensar. Se a questão é questão animal, realmente existe um sofrimento animal na criação de carne, existe. Então, por que a gente não vai batalhar para não ter o sofrimento animal e não obrigar o cara a não comer carne? Não, vamos fazer a minha parte com relação a isso. Exatamente, exatamente. Então, vamos trabalhar, cara, então vamos apoiar quais são os grandes criadores aqui de animais que o animal é criado de uma forma decente. Quantos anos um boi tem que ter para ele ter curtido a vida? Porque aí, pelo menos, você tem boi curtindo a vida ali. Ah, cara, não vamos matar o novilho, vamos deixar esse boi, então, crescer solto. Então, fazer regras no sentido de debates que formam regras que sejam sustentáveis para todos. Então, pensando nisso, você citou um outro aspecto nessa sua frase que eu guardei na manga, não esqueci. A questão da sensualidade em relação à flexibilidade. E eu não acho só flexibilidade, porque yoga é um mix de flexibilidade e força e equilíbrio ali, que isso é uma coisa assim, quando você vê flexibilidade, você fala assim, pô, a pessoa é fluida como a água. Quando você vê o equilíbrio, você fala assim, cara, a pessoa consegue controlar os instintos e os desejos. Quando você vê a força, você fala assim, aquela pessoa tem um poder. Então, isso tudo gera pensamentos mil que você pode colocar no erotismo, uma sedução, seja para homem, seja para mulher, qualquer coisa. Então, isso é uma realidade dentro do yoga. Isso, inclusive, quando você faz muita prática de yoga, você trabalha muita energia kundalini, então, isso também faz florescer a sua sexualidade. E aí a gente vê vários casos de abusos, não abusos, pessoas que se aproveitam de estar numa espécie de um pedestal, gurus, não gurus. E uma vez eu vi até você comentar sobre isso no seu Insta, uma resposta que você deu, e eu achei extremamente ética, assim, muito bem colocada. Alguma seguidora fez alguma graça que falou assim do teu corpo, e você situou exatamente o quão não era para ela estar focada naquilo, naquele momento. Então, eu queria saber de você, assim, hoje eu vejo, assim, muitos professores que foram, né, cancelados, que foram achincalhados, alguns com merecimento, outros eu não sei, outros eu não sei a causa, não aprofundei. Mas como você vê a questão do abuso, principalmente do professor com a figura masculina? Existem casos com figura feminina, mas poucos, eu não tenho visto, assim, não sei muitos casos que falam assim, ah, professor abusou, saiu com o cara, não. Mas eu vejo muito na figura masculina. Como você considera esse acontecimento, esse, acho que pode ser, assim, essa tendência que a gente vê, né, de professores sendo ou desmascarados ou até sofrendo certa injustiça ou não. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? O que tem acontecido? É uma coisa que é uma dificuldade para o professor de yoga se manter ali, cara, num certo pedestal que ele é colocado muitas vezes, às vezes não é nem o cara que quer, às vezes as pessoas colocam ele nesse pedestal, só que muitas vezes o poder corrompo. Cara, chega em mim ali pelo inbox do Instagram, assim, centenas de casos nesse estilo, né. Ah, tô muito decepcionado com yoga porque meu professor tentou me abusar ou porque ele faltou respeito comigo, assim, e eu já dei curso de formação para, cara, já formei mais de 500 professores, então muita gente acaba me chamando e se abrindo comigo, né, por causa de alguma coisa ou outra. Eu, claro, tenho uma conversa com essas pessoas. E, assim, essa questão do abuso, né, do poder, da posição de mestre, de professor e por aí vai, ela é, assim, pra mim ela tem uma questão dos dois lados, tá. É claro que, pensa a situação, né, de um guru foda, assim, pega um ramana, sabe, o cara, tu olha para o cara e fala assim, esse cara, ele tem um olhar profundo da eternidade, tá ali, tu olha para a cara dele, assim, um olhar realmente muito humilde, muito profundo. Essa pessoa que fala assim, ah, tô decepcionada com yoga porque os professores... não, calma, 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 né, nós temos diferentes qualidades, né, de seres humanos ocupando certos papéis profissionais e esses papéis profissionais, eles não têm relação nenhuma diretamente com o nível de desenvolvimento espiritual daquela pessoa. Então, primeiro, o erro, olhar para mim e achar que eu sou Ramana Maharty, entendeu? Não sou, cara, eu não sou, entendeu? Eu sou alguém tentando fazer alguma coisa de bom, entendeu? E ponto. Mas, assim, os professores que, né, por ventura tiveram a infelicidade, né, em algum momento, de se perceber em uma situação hierárquica, como, por exemplo, a gente viu no documentário do Bicram, como, por exemplo, a gente tem, por causa de professores brasileiros também, internacionais dos montes, né, essas pessoas, elas são seres humanos, tá? E esses seres humanos, eles, eu não tô defendendo aqui, mas a gente tem que contemplar sempre um ser humano que ele tem as suas tentações, ele tem as suas fraquezas, ele pode muito se corromper, pode muito se corromper, e a ocasião faz o ladrão, entendeu? Então, assim, o professor, ele tem a obrigação de ser profissional, né, e o aluno, ele também tem que olhar aquele professor como ele é, que é um ser humano, ele não é um semideus, ele não é um santo. O professor faz um treinamento de 200, 300 anos, ele não vira um santo, cara. A gente tem que olhar a pessoa como ela é, né? Sim, sim. Porque muitas vezes o deslumbre, ah, professor de yoga, até já fez umas bobagens. Sim, sim, sim. Ah, energia da Kundalini, assim, mas o quê? Calma, cara, calma. Por mais que essa pessoa se corrompa em algum momento, pode ser que lá no fundo, ela, cara, tenha feito uma cagada alguma vez, tenha se arrependido profundamente, né? E tudo bem, o ser humano erra, né? Ele vai pagar pelos seus erros, segundo a doutrina do karma. Então, muito cuidado, né? Professor, muito cuidado com o poder que o aluno dá nas mãos dele, desavisado daquilo que o professor não é. Iludido que o professor é alguma coisa a mais, né? Muito cuidado com esse poder que tu recebe. Esse negócio de muitos elogios nas redes sociais, tu também recebe. Eu não acredito na maioria deles, cara. Não acredito. Porque se eu for acreditando, eu vou começar a me achar, entendeu? Eu vou começar a me colocar no... Sempre tá com o pé no chão, senão isso abala. Exatamente. A Juliana abaixa muito a minha bola, entendeu? Tá demais. Recebeu muito elogio, né? Começou a sorrir demais e cantar. Não, não, não. Segura o tom, entendeu? Cara, isso é vital. Isso é vital. Todos nós somos seres humanos e a gente tem essa tendência, né? Então, eu acho que tem o lado do cuidado, né? Que o professor tem que ter de onde ele é posto. Porque daqui a pouco ele começa a acreditar que ele é tudo aquilo que as pessoas falam, né? Com certeza. Daí caiu numa armadilha. Agora, isso se junta, se, né? Associa com uma pessoa que buscou, por exemplo, aquele caso que você falou, yoga por terapia. Cria-se uma relação, né? Da pessoa que tá numa labilidade emocional. Muitas vezes, eu presenciei muitas, por exemplo, mulheres que separaram. E, às vezes, a mulher separou. Isso todo mundo, tanto o homem quanto a mulher. Mas é que a mulher, ela se permite mais buscar, talvez, soluções. O homem, ele fica fingindo que ele é mais durão e acaba não buscando muito. Então, muitas mulheres que separam buscam o caminho do yoga. O homem, ele, muitas vezes, busca o caminho dos amigos, isso aí, etc. Muitas mulheres olham pra dentro, né? E, graças a Deus, hoje isso tá mudando muito. Os homens também vêm buscar o caminho do autoconhecimento quando rola algum crash emocional. Mas se você presencia, né? Uma pessoa com uma labilidade emocional que chega num lugar onde uma figura masculina já é sensualizada. Ela já faz o espacate, alongamento, põe o pé na orelha, etc. Todo mundo bajulando essa pessoa. Tipo assim, essa pessoa que tá com a labilidade emocional, ela tá muito, muito, muito vulnerável nessa situação. Então, assim, aí aquela frase que você falou, a ocasião faz o ladrão. Eu sempre me lembro de um conceito que o Victor Franklin, que foi um cara que fez um livro incrível sobre os campos de concentração, e ele era um psiquiatra que passou um tempo no campo de concentração e foi anotando tudo que ele foi vendo. E uma das conclusões, assim, que esse cara percebeu é que durante, né, uma atrocidade de realidade, assim, completamente extrema, o que que acontecia com a moral dos seres humanos? Uma parte deles era corrompido logo de cara. A outra parte, uma boa parte lá, com 60%, eles eram corrompidos, depende da situação. E 20% não eram corrompidos jamais. Então, assim, eu acho que 20% sempre serão ladrões. Então, assim, a ocasião não precisa existir o cara ser ladrão, sabe? 20% sempre vai, o cara vai aproveitar da situação ali, cara, é agora que eu vou, né? 60% vai meio que depender, assim, acho que vai dar pra mim, não vai pegar nada, tal. E 20% sempre vão manter uma certa integridade, talvez por um conceito espiritual, a gente não sabe exatamente o motivo, ou até por um autocontrole alquímico. Eu entendo muito a questão da ocasião faz o ladrão, mas muitas vezes, né, existe ali talvez uma certa fragilidade de um dos lados e que isso favoreça você, né? É como se, vai, uma paciente venha operar comigo, né? Assim, algumas semanas depois que você operou, a paciente vem como um deus, cara. Como um deus. Então, toma muito cuidado com o que eu vou falar, a forma que eu vou falar, como eu vou interagir, porque a pessoa às vezes te vê como um deus. Tipo assim, cara, o cara me abriu, me operou, esse cara é um deus. Eu tento me colocar sempre, né, nessa questão de fragmentar o meu ego, de entender que eu não sou deus, inclusive entender que eu tenho um poder ali, que eu não posso usufruir dele, né? Então, eu queria entender assim, é claro, você com o cão de guarda, a Ju do lado, você não se corrompe. Tá ali, ó, tá ali, ó. Mas, assim, quais são as práticas que você faz pra não cair na ocasião que faz o ladrão? É, eu vou te dizer, eu tô falando sobre isso, a ocasião só faz o ladrão quando existe um ladrão ali antes da ocasião, né? Sim, sim. Né? Nesse sentido, eu concordo contigo. É, mas esse livro do Frankl, né, ele fala, ele cita em um outro trecho que ele viu os seres humanos em uma situação abominável, né? Uns se tornaram santos de outros porcos, né? Ele cita isso aí também. E é exatamente isso. O que a gente busca é, isso é uma lógica muito tântrica também, né? É naquela parte mais tentadora, mas incorreta, errada da realidade, de continuar com consciência. E na parte que a gente tem mais repulsa, nojo, desgosto da realidade, tristeza, a gente também continua consciente. Então, na presença da própria natureza, seja lá em qual pólio, qual extremo, nós permanecemos conscientes e fiéis a nós mesmos, né? E daí sim, nasce ali um ser humano, né? Completo mesmo. Mas com relação a essa questão da corrupção do professor, né? E da tentação que ele tem, cara, eu acho que é um assunto muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. O que eu falo pras pessoas é pra que os meus professores, meus, como se eles fossem meus, né? Os formados por mim. Que eles se mantenham sempre fiéis ao lado, ao incentivo interior, à motivação interior mais nobre que fez com que eles começassem aquela trilha, entendeu? Porque tem várias motivações presentes, né? Mas eu tenho que manter viva, latente, presente em mim, sempre aquela mais nobre. Seja lá no momento em que tá dando tudo errado, seja no momento em que a sala tá cheia, seja no momento em que tem uma oportunidade de eu me corromper, eu tenho sempre que me manter, sabe? Em conexão com essa motivação mais nobre que eu tenho. E que é diferente nas pessoas, a motivação, né? Isso que é a consciência, na verdade, né? Sim, sim. Isso que é a consciência. Agora, um professor poderia conhecer, de repente, a sua futura esposa numa sala de yoga. Como? É o meu caso. Então, isso não seria uma coisa que você faça, ah, pô, mas o que seria se corromper ou não? Seria você sair como aluna? Não necessariamente. Isso pode acontecer, desde que seja uma coisa que você não esteja abusando daquela situação, mas que você realmente perceba que ali rola uma reciprocidade, que ali, talvez, é algo mais além do que abusar. É muito difícil. É uma regra difícil de se estabelecer. Então, cara, é muito difícil. Porque eu posso sair fazendo uma cachorragem do cacete, não agora na minha vida, né? E usando desculpa, né? E usando... Ah, não, mas ela também quis e tal, tal, tal. É, foi uma conexão de almas, tal. Sabe? Mas daí pega, tá, beleza, tchau, e vai, né? Daí vira aquela safadeza. Mas assim, sabe? Vai de pessoa pra pessoa, sabe? Eu acho. Eu não tenho como eu falar dessas pessoas. O que eu acho? É que o professor não pode abusar o poder. Tá. Ele não pode, no fim das contas, se aproximar de alguém porque ele está acima hierarquicamente, entendeu? Você dava aula pra Ju quando conheceu ela, é isso? Não, foi na primeira aula. Ela entrou na sala, nem dava aula pra ela. Ela entrou na sala e eu falei, pronto. Casei. Casei. Não tinha nem dado aula ainda, ela entrou, mas eu falei, acho que foi na mesma semana, uma semana depois, eu fui no aniversário da minha irmã e eu liguei pra minha irmã e falei assim, estou levando minha futura esposa. E um mês depois nós já estávamos morando juntos. Nossa. É. Nossa. Quanto tempo vocês estão juntos? Três anos, né? Três anos. E aí, vamos imaginar, se vocês estivessem nessa semana, nesse seu encontro aí, no aniversário da sua irmã, se tivesse acabado a relação de vocês ali, ela poderia falar, pô, o cara abusou da situação de ser professor. Poderia existir. O que eu quero provocar. Eu acho que no caso dela, ela nunca caiu nessa... Nunca caiu nessa situação. Ele nunca... Os professores tudo davam em cima dela, entendeu? Entendi. É, é uma foto maravilhosa. E ela nunca caiu nessa onda. Nunca, cara. Nunca. Os professores que ela esteve lá em outro lugar, teve também. Os professores da academia, todo mundo, né? Mas, ela não ia na onda. Ela sabia que ali a história era outra e não era a posição de professor. Mas, o que eu quero te provocar aqui é o seguinte. Será que isso não seria definido pela interpretação do momento? Tipo assim, agora se você perguntar pra ela, ela fala, não, a gente se apaixonou mesmo. Imagina se tivesse acabado ali e ela ficou brava com alguma atitude sua. Será que a história que ela conta pra ela mesma não poderia ser diferente? Eu acho que a questão do abuso, né? A questão do abuso do poder, ela... Ela sempre tem por trás uma certa intenção de mostrar aqui primeiro o poder que eu tenho e eu venho por trás aqui usufruindo da impressão que tu tem dele. Claro. Eu não quero realmente me conectar contigo. Eu quero que tu te conecte com isso aqui primeiro, com esse poder que eu tenho e eu vou usufruir do contato contigo na medida em que me for conveniente, né? E vou sair. Outra coisa é, cara, gostei de ti e eu tô aqui pra tentar dar certo, né? Então, é uma pessoa que quer um compromisso, quer cultivar uma vida junto com alguém, né? Segunda semana, depois que a gente ficou, eu pedi ela de namoro. Quer ou não quer? Beleza, quer. Cara, só pra você entender, tá? Meu histórico. Eu namorei 11 vezes. Tá. 11 vezes. Tá. Então, eu, de certa forma, sempre busquei na minha vida pessoal, cara, uma relação, sabe? Uma relação. Firmar algum laço mesmo. Duraram algumas, um tempo grande, outros um tempo pequeno, mas eu sempre tive essa ideia. Às vezes, o laço durou uma noite, mas durou... Cara, pior é que é difícil, eu sempre... Tive 11 relacionamentos, 10 duraram uma noite. Tá bom, beleza. Não, mas a grande questão que você falou, achei bem interessante, né? Inclusive, o Kant falava muito sobre isso. Você dividiu a questão da intenção e da ação, né? O que importa não é a ação que você tomou, né? O que importa é a intenção. Tipo assim, pô, eu tô em cima de uma ponte, jogo um tijolo na cabeça de uma senhora lá embaixo, se a senhora morre. O que é importante? Se a senhora morreu ou a intenção que... Ah, imagina que uma vez eu jogo e eu jogo proposital pra matar a senhora. Exato. É um assassinato. Agora, se eu tô construindo a ponte e, de repente, tem um aviso ali, não passe aqui. Uma senhora passa, no mesmo momento cai um tijolo e mata a senhora, a ação foi a mesma. Mas a intenção é completamente diferente. Sim. É, pode ser que esteja aí mesmo. Pode ser que a gente esteja chegando mais próximo a uma resposta pra esse problema, né? E, cara, assim, pra entender, só pra salpicar essa discussão, eu não quero prolongar muito que a gente já tá com o... Tem muito assunto pra gente falar, hein, cara? Tem isso? Nossa senhora, eu nem comecei e a gente já tem que começar aí pro final. Mas pra gente salpicar só essa discussão, uma coisa que eu sempre tenho curiosidade aí, até outro dia eu te perguntei, né? Eu percebo que as pessoas estão cada vez mais, acho que não só extremas, na opinião, mas cada vez mais intransigentes, assim, mais, talvez, eu acho que mais bélicas, né? No sentido de se colocar, né? Tipo assim, cara, o que eu quero acreditar, eu vou entubar em você. E a gente, né, com essa posição de ser um comunicador, de certa forma, trazendo aí coisas da consciência, trazendo conceitos filosóficos, trazendo uma medicina milenar. Então, isso nos coloca numa posição que, muitas vezes, a gente é julgado por isso. Tipo assim, cara, como é que você pode ser um yoga e falar isso? Como é que você pode ser... Tipo assim, eu percebo que existe um fato das pessoas que não concordam, talvez, às vezes, com alguma colocação minha, isso acontece muito comigo, e a pessoa usa essa imagem toda, né? Quando eu vou receber uma agressão, as pessoas falam good vibes. Como você pode ser good vibes e fazer isso, entendeu? Então, assim, eu queria saber de você, como você tem sentido essa questão, assim, essa guerra, assim, meio de opiniões, sabe, que tá rolando nas redes sociais? Você percebe isso? As pessoas vêm com agressividade? Cancelamentos? Se as pessoas te julgam por tua imagem? Como que você se sente, assim, colocando... Você é uma pessoa de opinião forte, né? Você não é uma pessoa que... Ah, não, tipo... Você fala realmente o que você acredita. Então, eu acredito que isso também traga efeitos colaterais de não agradar alguns e agradar outros. Conta pra gente, assim, como é que funciona quando você recebe uma crítica pesada, assim, na internet? Não sei se você já recebeu, qual a frequência, e como que você lida com isso? Bom, nós estamos em uma época de extremo imperialismo intelectual, né, cara? É gente tentando te convencer de tudo, o tempo todo, nos... Assim, ó, desde a questão ideológica, a questão de alimentação, a questão de como deve ser o teu relacionamento, como é que tu deve pintar tua casa, de qual travesseiro tu deve intervir... Então, assim, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? O que é uma coisa humanamente impossível, né? Não tem como tu ter opinião sobre tudo. Isso é uma coisa impossível. Depois, esse é o meu primeiro ponto, né, que eu começo. Eu opino na questão do yoga, do autoconhecimento, da meditação, que é uma coisa que eu mais ou menos entendo, no outro tempo, né, dar uma conversadinha ali e tal, buscar algum conhecimento que seja mais apropriado, mais próximo de uma verdade sobre o assunto. Uma outra coisa que eu sinto também é que tá cheio, 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 né, em todos os espectros, de pessoas que, se caso governassem o mundo, ia ser um paraíso, né? Eu acho que essa ideia é aquela... Bom, se tudo fosse como eu estou dizendo, seria um paraíso. Que história é essa, sabe? Que história é essa? Até parece, né, que um troço desse possa ser, em algum grau, verídico, né? Qualquer pessoa que chega, né, e afirma ou critica alguma coisa, ela tem, no fundo, no melhor dos casos, alguma razão, né? Alguma razão, ela tem alguma razão. Ela contempla algo de bom coração pra, né, por mais que ela te tenha como inimigo naquele momento, ela contempla algo de bom coração ali. Ela quer o bem, no fim das contas. Só que, o demônio vem fantasiado de bem. Muitas vezes, ele vem fantasiado de bem. Então, assim, por exemplo, essa ideia de, não sei, te pega qualquer coisa assim, ah, eu vou criticar essa pessoa. Eu vou fazer uma crítica a esse conteúdo, a essa perspectiva, né? Assim como a pessoa que critica, ela tem algo a defender perante uma frase rápida num de stories ou perante um reels rápido, né, ela se priva de enxergar o que de bom coração tu tentou passar naquele conteúdo ou eu tentei passar naquele conteúdo. Então, vamos falar assim, vou fazer um conteúdo de uma série de posturas pra que tu durma melhor, uma série de alongamentos que vão alongar a musculatura intercostal pra tu respirar melhor e tal. daí vai um sujeito ali, isto é um crime pra quem tem arnet de disco. Mas, meu filho, é óbvio que nada é universal, entendeu? É óbvio que nada é... Nenhuma coisa, exceto Deus, é bom o tempo todo, entendeu? Não tem o que seja. Então, assim, dependendo do prisma que tu olhar, sempre vai ter uma contraindicação, sempre vai ter um defeito, sempre vai ter alguém que se prejudica, entendeu? Sempre. Só que o que a pessoa olha? Ela olha pra isso. Por quê? Porque ela quer a lacração. E, na verdade, isso é uma distorção, porque em nenhum momento você falou que esse exercício era pra quem tem arnet de disco. Ela distorce primeiro o que você falou e aí vem a lacração. Exato. Então, assim, eu, sinceramente, se eu pudesse trabalhar em outro meio que não na rede social, se eu pudesse trabalhar com uma plataforma dos meus alunos que querem com um olhar puro, olhar aquilo que o meu coração quer dizer pra eles, né? pô, Carlos, será que, não sei se pra quem tem arnet de disco isso funciona. Não, não, quem tem arnet de disco daí não fala. Cara, beleza. Beleza. Entendeu? Beleza. Maravilha. Mas agora, essa ideia de que tudo tem que ser bom o tempo todo para todo mundo e se não for bom o tempo todo para todo mundo tá errado e daí merece uma lacração. Sim. Entende? É, eu acho que, na verdade, uma pessoa dessa já queria fazer alguma crítica pesada pra você e ela só distorceu alguma realidade ali pra justificar a crítica, mas... Ah, não, isso que eu tô falando é no melhor dos casos, né? Sim. Mas na maioria dos casos existe uma dor, existe uma sensibilidade, já existe algo acumulado, um descontentamento... Veneno acumulado ali. Exato. Um descontentamento pessoal e é aquele negócio, né? Se for tu que cruzar na frente vai ser em ti, se for eu cruzar na frente vai ser em mim, né? Sim, sim. Mas nós cruzamos na frente de muitas pessoas durante o dia, né? No fim das contas. Sim, sim. E acaba explodindo a gente, né? E como que você dorme com isso? Cara, eu sei que tá difícil pra essas pessoas, sabe? Eu sei que tá difícil pra elas. e eu sei que isso não é sobre mim, cara. Não é sobre o Carlo, aquilo ali que ela tá fazendo. Aquela crítica que ela tava lá. Não é. Não é pra mim aquilo. E aí você faz o quê? Bloqueia? Responde? Não responde? Cara, primeiro eu tenho um ímpeto de ajudar, entendeu? Falei assim, cara, mas... Né? Vamos olhar por aqui, por lá, sabe? Mas quando eu vejo que a pessoa também não quer ajuda. Sim, sim. que é a maioria que chega num grau extremo na voadora. Exato. Daí, cara, é bloque. Tá. É bloque. Entendeu? Por quê? Porque, cara, tu não quer uma conversa. Tu não quer uma ajuda. Não quer um esclarecimento. Tu não quer aproveitar o que... Pô, eu tô me esforçando aqui pra passar um conteúdo que vá em algum grau fazer uma diferença boa pra ti, entendeu? Essa é a minha ideia. Se tu enxergou da perspectiva que tu viu um erro e tentou lacrar e desenvolver toda uma conversa, eu sempre penso assim, Imagina um lugar maravilhoso, né? Eu acho linda essas paisagens dos Alpes, assim, suíços, sabe? Aquela paisagem maravilhosa, assim, sabe? E daí tem cocôzinho de vaca ali. Cocôzinho fedorento com mosquinha. A pessoa olha pra ali e fala, mas olha aqui esse cocô, sabe? Ela dá toda a ênfase praquilo ali que tem. Mas, cara, o cocôzinho de vaca, ele faz parte do cenário. Senão a grama não estaria tão cortadinha assim, entendeu? Porque a vaquinha que comeu. Então, porra, essa encheção de saco que tá rolando, sabe? Faz todo sentido. Só que isso, cara, é uma situação uma situação da pessoa. Sim. Os olhos dela, o coração dela tá ali em fomentar essa violência, esse confronto, entendeu? E talvez seja uma minoria, mas é que nas redes eles falam mais alto, né? Eles sejam uma minoria, mas como eles gritam muito alto, parece que tem muita gente assim. É, é que eles querem o pessoal que grita muito, quem que grita muito, né? Quem ainda não tem um vocabulário pra se fazer entender. É como uma criança. Sim. Isso aí tem livros de história da linguagem que explica, né? Quem grita é quem não se faz entender, né? Então, precisa fazer muito barulho. Então, claro, assim, às vezes tem um comentário lacrando e daí já surge ali vários, né? Comentando exatamente igual. Então, é uma onda que surge. É uma onda. Mas, cara, tem pessoas que me encontram aí no aeroporto, aqui mesmo em São Paulo, uma galera cruzada, nunca comentou nada, nunca viu, nunca deu like nenhum, nunca mandou um doc. Sabe que existe. Falei assim, pô, velho, tu não sabe o quanto me ajudou, sabe? Quanto você mudou a minha vida. É aquilo que eu te falei já, eu te mandei uma mensagem esses dias. Falei, cara, tem meia dúzia de pessoas se aproximando de ti, né? Com essa agressividade, com essa lacração, com essa poda, mas, mas ao mesmo tempo, tem, cara, um exército de pessoas silenciosas do teu lado, que gostam muito de ti. Faz sentido. Entendeu? Sim. Então, é assim que eu penso. E eu me lembro muito bem, teve uma paciente que eu operei, que ela também foi sua aluna, e ela falou, cara, cara, mudou minha vida, impressionante, assim, como isso acontece. Se bobear, você nunca recebeu nenhuma mensagem dessa pessoa. Exato. E a gente está fazendo um trabalho, porque é um trabalho, muita gente acha que nós estamos aqui, sei lá, porque não tem nada para fazer. vem uma tequila aí. Exatamente. Fazendo um trabalho com o objetivo de, pô, informar, esclarecer, promover uma saúde em algum nível. E é isso. Você traz a questão filosófica, eu sempre trago provocações filosóficas, nunca você vai trazer uma provocação, uma reflexão, sem, de certa forma, agredir alguém. Porque para você provocar, significa, cara, vou pegar um conceito que parece isso e vou ver outras formas de ver isso. Alguém vai ficar incomodado com isso que a gente vai fazer. Então, com esse nosso perfil de trazer, né, questionamentos, reflexões conscientes, a gente sempre vai provocar, cara, é impossível a gente mexer com isso sem provocar. Então, para a gente finalizar, porque a gente vai precisar marcar mais uns 4, 5 episódios nossos. Bom, bom, que bom. Para a gente finalizar, eu queria o último conselho, prático, assim, se você tivesse uma dica para dar para os nossos ouvintes, assim, de onde começar. Você, no começo do episódio, falou a sua história de que você queria entender sua autenticidade, quem realmente era o Carlos, o que o Carlos tinha para oferecer para esse mundo. E aí você foi buscar o Yoga. E acredito que hoje você pode lapidar um pouco essa resposta no sentido, assim, dentro do Yoga, ou pode ser qualquer outra prática que você queira sugerir, essas pessoas que não acharam a sua autenticidade ou que estão em uma fase de transição de autenticidade. Qual o melhor conselho que você daria? Quais são as práticas que essa pessoa poderia fazer aí de casa mesmo, ouvindo esse nosso episódio, que ela pode começar esse insight? Olha, a primeira coisa, a gente tem que entender que toda a busca por esse autoconhecimento parte de um largar de mão todas as outras ambições que não sejam o autoconhecimento. Então, é aquele negócio de quando você vai fazer uma prática, quando você vai tirar um momento para praticar um pranayama, praticar uma meditação guiada, fazer uma prática de Yoga, você não pode ser a pessoa que quer realizar o sonho X. Não, você tem que ser aquela pessoa que ao colocar numa balança todos os teus objetivos de vida e depois o autoconhecimento, o autoconhecimento tem que pesar mais. Então, tem que ser uma busca genuína. Ali, naquele momento de prática, e eu deixo o recado final aqui, que a prática, ela pode ser diferente porque existem vários gostos. Então, um vai querer praticar um Yoga mais intenso, outro vai querer praticar uma meditação guiada, outro vai querer praticar um pranayama, não sei. Ou até buscar o autoconhecimento no estudo. mas que seja uma busca muito genuína e uma busca realmente profunda pela verdade de quem se é. Te esvazia de todas as outras ambições. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Quando tu for, eu sempre falo para os meus alunos, os alunos do formação e do jornal, que são pessoas que já têm uma intimidade comigo, que entendem o que eu quero dizer, toda a prática de Yoga é uma humilde petição para que o próprio universo te apresente algo que tu deva conhecer. Entendeu? Tu está te despindo, está te esvaziando para ser preenchido por algo. Esse esvaziamento é o repouso da tua atenção, na respiração, no movimento do corpo, é o esvaziamento total da consciência, a presença total, a atenção plena. E aí, tu vai ser preenchido porque não existe nada. Vai ser preenchido por algo. Vai conhecer alguma coisa a mais. A partir de uma intimidade que tu vai adquirindo. Então, a sugestão, para quem quer começar, eu bolei, estruturei todo o meu programa de Yoga, que é o Clean Yoga Club, para a galera que quer manter uma disciplina, que quer ter acesso a pranayama, a meditação, a relaxamento, a aula de Yoga, de todos os níveis, de todos os tempos. Eu recomendo que comece por aí. e que separe três dias na semana, dois dias na semana, ou todos os dias. Tem gente que pratica todos os dias. Mas com esta inclinação, humildemente, se prostre para conhecer algo que você não conhece. Porque a gente sempre vai no viagem de confirmação. Só quero reconhecer as coisas que eu já sei o que são. Mas não. A gente precisa, como um descobridor e um aventureiro que vai entrar numa mata fechada que ele nunca visitou antes, ele tem que ter curiosidade. Ele tem que saber que ele vai pisar num terreno desconhecido. para poder conhecer. Isso é o autoconhecimento. Perfeitíssimo. Sai do looping, daqueles pensamentos que são sempre os mesmos. Esse mestre é o Carlo Guaranha para vocês aí que nunca viram nenhum conteúdo dele. Vão no Instagram dele. Para quem já viu o conteúdo dele e quer aprofundar, essa assinatura é muito interessante. Já falei que minha mãe está louca para entrar no curso parrudo. Você arruma a vaga para ela. E se ela souber que você está aqui hoje, ela ia ficar louca da vida que eu não convidei ela. Vamos marcar o dia o almoço com a tua mãe. Vamos lá. Ela é super sua fã. Ela está louca para entrar no seu curso mais parrudo, mais profundo. Na formação. Na formação. Então, senhoras e senhores, esse é o mestre Carlo. Carlão, a gente tem que sentar mais vezes aqui. É muito bom trocar ideia com você. Parece que a gente realmente está num bar trocando ideia que é muito gostosa essa filosofia provocativa de todos os lados, de todas as nossas percepções. Então, você é sempre de casa, sempre muito bem-vindo aqui para inúmeros papos. Só agora vocês dois vão relaxar no spa, né? Agora nós vamos para o spazinho. Que bom. A melhor parte, né? A melhor parte. Essa clínica aqui é uma... Vocês são de casa e muito bem-vindo sempre. Obrigado. Obrigado aí pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.